Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer está em São Paulo, onde participa daqui a pouco da abertura da Expo Fenabrave, um encontro de empresários ligados à distribuição de veículos. A Fenabrave representa mais de 7 mil concessionários de veículos, que são responsáveis pela geração de 305 mil empregos diretos. A NBR vai transmitir ao vivo a abertura do evento. A produção industrial cresceu em junho em 9 de 14 regiões brasileiras. Os dados são do IBGE e foram divulgados agora pela manhã. Quem traz outras informações para a gente sobre esse assunto é o repórter João Pedro Neto. Oi, João, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? É isso mesmo, viu, Carol? Os destaques positivos aí dessa pesquisa do IBGE foram o Rio de Janeiro, que teve uma alta na produção industrial de 3,1% em junho, na comparação com o maio, e também o Amazonas, que teve um aumento na produção industrial de 2,8% no mesmo período. O IBGE também destacou os desempenhos de Pernambuco, que teve uma expansão de 1,7% no período, a quarta taxa consecutiva com positiva, com o Estado registrando uma alta de quase 5% nesse período, além de Minas Gerais. O Estado de São Paulo, que tem o maior parque industrial do país, também registrou evolução, uma alta de 0,8% na indústria local. Como você falou, viu, Carol, esses dados são do IBGE, foram divulgados agora há pouco pelo Instituto e revelam, então, esse aumento no setor industrial, esse crescimento do setor industrial em 9 dos 14 locais pesquisados. Em todo o país, Carol, o setor industrial registrava também, em junho, um crescimento de 0,5%, de 0,5% na indústria nacional, na comparação com o mesmo mês do ano passado. São essas as informações por enquanto, Carol, é com você. Obrigada, João. E começam hoje as inscrições para o programa Bolsa Atleta. O prazo vai até o dia 22 deste mês. A seleção dos atletas terá como base os resultados esportivos de 2016, nas modalidades que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. O valor das bolsas varia de R$ 370 a R$ 3.100. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Ministério do Esporte. Há um ano, o Rio de Janeiro sediava os Jogos Olímpicos. Entre os legados estão os ganhos econômicos para a cidade. E de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a rede hoteleira carioca foi um dos setores mais beneficiados com a realização do maior evento esportivo do planeta. Luiz Domingo é diretor de uma rede de hotéis no Rio de Janeiro. As duas últimas unidades foram inauguradas especialmente para atender a demanda das Olimpíadas em 2016. Um bom ano para o setor hoteleiro. A ocupação foi 100% e todos os eventos que tiveram nas unidades correram 100% sem nenhum tipo de problema. E não foi só o setor hoteleiro que saiu ganhando com os Jogos Olímpicos. Um estudo do IPEA, que analisa os primeiros impactos após grandes eventos, mostra que se não fossem as Olimpíadas, a grave crise financeira que hoje toma conta do Rio de Janeiro teria acontecido antes e com mais força. A quantidade de recursos que aportou dos turistas e do Comitê Olímpico, os investimentos, deu um fôlego adicional à cidade e ao Estado. O Brasil investiu 40 bilhões de reais na preparação das Olimpíadas. Durante os Jogos, a ocupação média em bairros como Copacabana e Barra da Tijuca foi de 95%. Para acompanhar os investimentos do Projeto Olímpico do Rio, o estudo do IPEA teve como base três instrumentos principais. A matriz de responsabilidade, documentos sobre os compromissos assumidos entre governo e Comitê Olímpico Internacional. O plano de políticas públicas, que inclui projetos de infraestrutura para ampliar número de pessoas beneficiadas pelos Jogos. E o orçamento do Comitê Rio 2016, destinado aos gastos com logística e operações. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 contaram com a participação de mais de 11 mil atletas, quase 26 mil jornalistas credenciados e 3 mil árbitros. No período, o país recebeu mais de um milhão de turistas. Frederico também foi beneficiado com as Olimpíadas. A oportunidade de trabalho na área de relações públicas veio com a inauguração deste hotel, no início do ano passado. Foi um momento único, né? Onde o Rio de Janeiro abriu portas para essas pessoas, desenvolveram o seu trabalho e foi muito bom. No seu caso, também foi enriquecedor? Foi super enriquecedor, com certeza. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de abertura da Expo Fenabrave, direto de São Paulo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto